Olá, amigos da TV Sudoeste, mais uma vez o Luz, Câmera e Construção com você. Hoje o nosso assunto é projeto e eu estou aqui com o arquiteto Leonardo Zatta, que vai contar para a gente todos os detalhes dessa fase importantíssima da sua obra ou da sua reforma. Leonardo, seja bem-vindo. E aí, por que fazer um projeto? Olá, Esther. Bom, primeiramente, se você está pensando em construir o reformado e pensa em dispensar um projeto arquitetônico, você tem que saber que não é uma boa ideia. Não importa se é um projeto de uma casa, de imóvel comercial, o projeto arquitetônico realizado por um escritório de arquitetura ou um arquiteto é essencial. O projeto vai trazer uma série de benefícios. Uma delas é o conforto, que aqui é sinônimo de acessibilidade, usabilidade, funcionalidade. Então, são três qualidades que representam o que qualquer pessoa espera de uma casa. Por exemplo, em uma casa, a gente percebe que cada vez mais estão sendo desenvolvidos ambientes para unir a família, com ambientes mais integrados, que possibilitam e incentivam a interação entre os usuários. Já que a gente está na era da tecnologia, que cada um está no seu celular, no computador, Então, os projetos hoje têm essa tendência de unir mais as pessoas. Então, isso um arquiteto vai saber colocar no seu projeto. Leonardo, e quais são as etapas de um projeto? Bom, as etapas de um projeto, elas começam com uma entrevista com um cliente. Ali, a gente vai alencar todas as necessidades deles. Como eu falei anteriormente, quantos quartos que é na casa, se quer os ambientes integrados ou não, o estilo arquitetônico da casa. A gente costuma dizer que a gente é um pouco psicólogo também, que a gente busca entender essa realidade do cliente para trazer para o projeto da casa, na forma que for, o que eles realmente precisam. E essa etapa de entrevista, após ela, a gente vai passar por um estudo, que aí a gente vai desenvolver um estudo da casa, para a gente apresentar para o cliente, né? Poupa, essa casa aqui está mais ou menos com quem a gente quer. Não está 100% ainda. A gente vai chegar no 100%. É essa casa que eu quero. Após todas essas etapas, há a aprovação do projeto. E aí, qual é o próximo passo depois da aprovação? Bom, depois de tudo aprovado pela prefeitura, o próximo passo é a obra. Então, o cliente pode optar por contratar o arquiteto que elaborou o projeto, para fazer o acompanhamento técnico dessa obra. E caso ele prefira não, ele tem uma infinidade de engenheiros que podem auxiliar nessa etapa. Porque é necessário ter uma execução, um acompanhamento técnico por um profissional. Então, tem toda essa etapa que vai até o final da obra, acompanhado pelo arquiteto ou com outro profissional. A engenharia civil, a estrutura, forma. Leonardo, e em caso de reformas, o procedimento é o mesmo? Sim, é o mesmo, nós costumamos até orientar alguns clientes a espaços comerciais, até na escolha do imóvel. Então, é importante ter um arquiteto ali para te auxiliar nessa etapa. Dessa maneira, com certeza, você vai reduzir custos, você vai escolher um imóvel mais adequado ao seu objetivo. Então, o procedimento é o mesmo, é saber as necessidades do cliente. Ok, muito obrigada pela sua participação, Leonardo, e também toda a equipe da Arquistúdio. Nós estivemos aqui hoje falando sobre projetos, o que são, por que servem, e é claro, você já sabe que com a ajuda do profissional, é muito mais fácil você fazer realizar o seu sonho, da sua casa, da sua reforma. Conte sempre com o profissional da arquitetura ou da engenharia. E nós nos vemos no próximo programa. Um grande abraço e até lá!